Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás, com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos imperdidos. Mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza. E nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder, família, bens, poder. E embora a vida vá, por nós Jesus está. E dá-nos a seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. 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 O que é isso?